Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber por aqui a pré-candidata ao governo de Minas, pelo PSOL, Sara Azevedo. Bom dia, Sara. Bem-vinda à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer novamente estar aqui e agradecer o convite a todos que estão ouvindo também, que é importante a gente falar um pouquinho de política, né? Com certeza. O prazer é nosso de recebê-la. Nosso objetivo é justamente esse, ajudar o nosso ouvinte a ir criando a cultura política e já ir se preparando também, obviamente, pra essa eleição que tá chegando agora no mês de outubro. Bem, Sara, você é no papel de pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL. Eu te pergunto, como é que estão os preparativos do partido, partido que lançou agora no fim de semana o nome do Guilherme Boulos como candidato à presidência da República pelo PSOL? E a gente até sentiu já de algumas lideranças do PSOL em Minas que parece que não houve tanto diálogo assim nessa construção. Ficou pra gente essa sensação. Você compartilha desse ponto de vista também? Então, a gente passou agora por um momento de discussões muito acaloradas dentro do PSOL, até mesmo porque construímos uma pré-candidatura, construímos pré-campanhas com nomes tão representativos e tão importantes como foram colocados, como o nome da Sônia Guajajaras, como o nome do Príncipe Arruda Sampaio, nome do Hamilton Assis, nome do Nidorix. Então, além do Guilherme Boulos, foram os nomes que foram precolocados dentro dessa discussão. Obviamente, tiveram vários erros no sentido da condução. Acredito que a gente poderia ter melhorado muito esse processo. Mas chegamos a uma conclusão e foi aprovado com a maioria o nome do Guilherme Boulos como nosso candidato-presidente e da Sônia Guajajaras como nossa co-presidenta. Então, para nós, os nomes todos eram nomes muito bons e a gente acabou aprovando nomes com um simbolismo muito forte. Um líder do movimento sem teto e uma líder do movimento indígena. 518 anos depois, os indígenas voltam à cena com uma discussão de poder, uma discussão da tomada do poder. Isso, para nós, é representativo e muito importante na política nacional. Sara, e a sua pré-candidatura dentro do partido aqui em Minas, ela é uma unanimidade ou o partido ainda está discutindo nomes, colocando pré-candidaturas? Ou a sua já é a que vai ficar? Então, ontem foi a data limite. Nós já aprovamos no Diretório Estadual e no Congresso do partido termos prévias ao partido em Minas Gerais. Ontem foi o último dia de lançamento de pré-candidaturas. O pessoal e como que a gente vai debater e a gente vai discutir agora o formato de como vai ser essa escolha. A partir também dos nossos parceiros políticos da frente de esquerda, que aí tem o PCB, tem os companheiros da Brigada Popular, os companheiros da UP. E assim a gente vai começar a discutir todas essas questões. O meu nome já está colocado, já tem um tempo para a gente começar uma de um debate, começar a discutir. Tem nomes muito bons que poderiam estar nos construindo conosco, que possivelmente vão estar, como a companheira Dilene Marques, economista e feminista reconhecida na cidade, mas que a gente pode também avançar numa construção que também é simbólica do ponto de vista da política hoje para Minas Gerais, entendendo principalmente porque, para nós agora, que estamos de greves, eu sou professora da rede estadual, estou de greve hoje, por isso também que eu estou aqui hoje, senão eu estaria dando aula. Mas colocar uma professora para disputar o pleito da governança, disputar o Estado de Minas Gerais, é simbólico também, entendendo que a educação sempre foi uma categoria tão massacrada por todos os governos que se passaram, desde todos os governos tucanos até o governo Pimentel de hoje. E, Sara, eu te pergunto, em relação a esse processo de escolha do PSOL, falta à esquerda, às vezes, uma unidade de ideias para que ela possa ser mais competitiva? Eu acho que não é que falta ideias, eu acho que ideias a gente tem bastante até, nós temos... Mas unidade, ideias a gente sabe que existem, mas um pouco mais de unidade, de coesão, talvez, porque o que a gente vê muitas vezes são partidos hoje que são pequenos ou médios no máximo, quando chegam a ser médios, mas que não conseguem se unir ali em torno de um mesmo objetivo. Não, então, agora a gente está nessa construção, a ideia da construção da frente de esquerda, unificando todos os atores políticos da esquerda de Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo, em que atua em diversas áreas do movimento social, seja o movimento sindical, os movimentos LGBTs, feministas, de negritude, o movimento de juventudes, que tem aí o movimento estudantil, entre outros, o movimento de cultura. Então, a gente está tentando unificar o máximo possível dos movimentos sociais que nós temos no Estado de Minas Gerais, que possam ser essa resposta da unidade da esquerda. A partir de colocar a unidade da esquerda, ela vem a partir das lutas que são travadas, e eu acredito que, a partir dos movimentos sociais que a gente já tem constituído na própria esquerda, a gente consiga fazer uma boa chapa para disputar esse pleito em 2018. Mas qual vai ser a sua bandeira, o carro-chefe da sua proposta de governo, Sara? Então, acho que, a princípio, a gente tem que falar um pouco de educação, porque não tem como a gente falar de uma campanha sem falar um pouco daquilo que a candidata é ou aquilo que a gente representa. E, como professora, não tem como a gente não falar que o Estado de Minas Gerais não investe o que a Constituição garante, que é 25% hoje do que tem de receita de impostos. Assim como, não dá para não falar que a educação foi sempre tratada à mercê de todos os governos. Em 1998, nós tivemos o 13º salário parcelado em 24 vezes. Esse ano, 2018, quase 20 anos depois, a gente está vivendo praticamente o parcelamento do 13º agora de quatro vezes. Nós saímos de um subsídio, um salário de subsídio na categoria que era de cerca de R$ 1.200. Estamos agora com um salário de cerca de R$ 2.135 e ainda não atingimos o piso salarial, que é a principal bandeira hoje dessa greve. Assim como também não dá para esquecer de falar que não tem o repasso do Ipseng, não teve o repasso e todo o retirado hoje dos salários dos professores e dos trabalhadores de educação sobre os empréstimos consignados que são feitos no Estado e assim por diante. Então, acho que a educação é um carro-chefe porque a educação tem que deixar de ser um espaço de gasto público para se tornar um espaço de desenvolvimento social e de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Enquanto a gente tratar a educação como gasto, a gente vai deixar de fazer muita coisa e avançar em muitas coisas no Estado com a formação, com a qualidade do ensino, com avanços na construção de tecnologia, na construção de outras tantas áreas que a gente pode fazer aqui em Minas. Mas também não tem como não discutir as questões ambientais de Minas Gerais. Nós tivemos agora recente o desastre que foi em Mariana com o rejeito que teve no desastre pela Samarco, assim como agora a gente teve o rompimento do mineroduto em Santo Antônio do Agama, na Zona da Mata. Não dá para não discutir o que é a economia de Minas, extrativista, mineral hoje, que é balizada sobre isso e sobre os moldes de certa desfeita até com os povos tradicionais, com a população, que tem perdido cada vez mais sistematicamente a água, que é um bem natural inalienável, um bem natural que tem que ser de todas e todos. Então, por exemplo, agora em Santo Antônio do Agama, a Anglo-América que é responsável por esse mineroduto que teve o seu rompimento, qual será a responsabilidade que o governo do Estado vai ter sobre isso? Será a mesma que teve com a Samarco, que até hoje não teve nenhum tipo de resposta nem política e muito menos o pagamento das multas feitas pelo Ibama ou o pagamento de multas pelo governo do Estado? Então, e assim a população está sofrendo que já está sem água em Santo Antônio do Agama, assim como os arredores que vão ficar também sem água. Sara, diante dessas propostas, e a gente reconhece, obviamente, a importância que tem a educação pública, enfim, o papel que tem a educação pública, a saúde pública, mas aí a pergunta é a seguinte, diante desse quadro de crise que a gente tem, o governo do Estado parcela salários desde o princípio do governo, agora Pimentel, como garantir que haja aumento desses investimentos num cenário em que o governo, digamos assim, que está vendendo almoço para comprar o jantar? Que tenha crise no Estado, a gente pode garantir que tenha. A discussão é que o investimento em educação, que é garantido por lei, não está sendo feito. E esse dinheiro que deveria ser para investir na educação está sendo colocado em outras áreas. Então, está havendo um desvio do que é o investimento que poderia ser feito na educação, que poderia pagar o piso salarial nacional, que é garantia de todos os professores, que é lei e que deveria ser de todas e todos. Que poderia estar garantindo o pagamento dos retroativos que temos do governo do Estado que não foram pagos, que poderia estar fazendo repasse à saúde do servidor a partir do IPCENG, estão sendo de dinheiro gasto em outras áreas, como não a educação. Então... De onde você tiraria, por exemplo, para investir na educação? Eu acredito nos impostos que estão relacionados ao extrativismo mineral. Por que não? Que não é feito hoje no Estado, é a base do Estado hoje com relação à economia. Tem tido várias retiradas com relação a isso dentro do Estado, com os desastres que têm sido feitos. E deveria vir, pelo menos, se a gente colocasse as multas que foram feitas só para Samarco, com o crime de Mariana, eu acredito que a gente já poderia fazer muita coisa na educação de Minas Gerais. Sara, a gente tem entrevistado aqui já alguns dos pré-candidatos, muitos, na verdade, dos pré-candidatos ao governo de Minas. E cada um tem uma frente de trabalho. Alguns optam por caravanas, outros por discussões em grupos, né? Como é que vai ser a sua campanha? Você já está com algum grupo na rua? Ou você está tentando chegar a esse eleitorado através das redes sociais? A minha pergunta tem a ver com essa questão também do fundo eleitoral, que para um partido como o PSOL não vai ser lá, essas coisas não vão ser tão grandes assim. E, obviamente, é preciso viabilizar a candidatura, né? Então, a gente tem pensado muito e refletido muito na direção do partido de fazer debates de caravanas no interior, onde a gente faça debates temáticos em cada cidade. Já estamos construindo um planejamento de debates agora, a partir de março e abril, em que a gente vai discutir temáticas sobre o estado de Minas a partir daquilo que a gente visualiza nos locais. A ideia de que a gente pensa política a partir de onde a gente pisa é uma ideia proeminente hoje para a gente conseguir construir um bom programa de governo que seja representativo de todos e todas. O estado não é só a capital, o estado é todos os 853 municípios que têm as suas necessidades, que têm as suas particularidades, e ainda tem as regiões também, que também têm suas necessidades e particularidades. Então, essa ideia é percorrer as regiões agora, aproveitar esse espaço que a gente tem de pré-campanha para a gente começar a implementar um debate nas cidades, no estado como um todo. O pessoal, Sara, vive um momento único, acho que, na história do partido até aqui. Nas eleições de 2016, conseguiu, por exemplo, ter aqui em Belo Horizonte a vereadora mais votada, que é a Áurea Carolina. Conseguiu, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, levar o Marcelo Freixo para um segundo turno, que foi disputado com o atual prefeito Marcelo Crivella. O partido demonstrou um crescimento considerável nas eleições de 2016. Mas o partido se vê também, neste momento, diante de um desafio que é manter a própria sobrevivência, com a questão da cláusula de barreiras e etc. E aí a pergunta que eu faço é no seguinte sentido, como garantir que o pessoal agora, em 2018, não retroceda e consiga sair dessa eleição maior, por exemplo, ainda do que já saiu em 2016, quando teve um resultado muito considerável nas urnas? Então, em 2018, a gente está com a prioridade com a eleição de deputados federais. Sim, nós sabemos que as candidaturas... É a questão até da cláusula de barreiras, né? Até porque é por uma necessidade objetiva, mas também porque é na Câmara hoje que estão os principais debates, as principais ações que têm sido colocadas do ponto de vista nacional. E para a gente que tem um pensamento, uma construção de um programa nacional, a candidaturas à Câmara Federal são muito importantes. Não à toa que aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, a Áurea é nossa pré-candidata hoje à deputada federal, a Maria da Consolação é nossa pré-candidata federal, e assim como outros nomes que podem vir a surgir como candidatos a pré-candidatos a deputados federais. Então, nós estamos ainda na construção, e a nossa ideia fixa é de fazer uma chapa completa para disputar o pleito de Minas Gerais, e com isso, nessa disputa do pleito, a gente consiga, a partir de Minas Gerais, ajudar também no coeficiente necessário para barrar essa cláusula de barreira, que na verdade é um veto aos partidos pequenos, considerados ideológicos, que a reforma eleitoral fez e que a gente precisa cada vez mais batalhar para que a gente consiga chegar mais à frente. Quais os nomes mais prováveis para disputar o Senado aqui em Minas, Sara, pelo PSOL? Bom, temos alguns nomes que estão sendo lançados. Foi colocado o nome, por exemplo, da Duda Salabeste, que é uma militante hoje da Causa Trans, coordenadora da ONG Transveste, então é uma das que estão sendo discutidas. Tem nomes que estão sendo discutidos também na frente de esquerda, com o PCB, com o Túlio Lopes, que foi o candidato ao governo. Tem nomes que estão sendo postulados aí, que a gente também vai definir agora, nos próximos dias, a partir do que vai ser a discussão do Diretório Estadual e também com os parceiros da frente. Vocês têm conversado com outros partidos além do PCB, por exemplo, o PSTU, o PCO, que são outros partidos do campo da esquerda? Sim, temos procurado conversar com o PSTU, conversamos com o PCB, o PCB já deu a largada e já está conosco na frente. O PSTU ainda está em debate sobre a possibilidade deles virem ou não e a gente tem discutido com os parceiros dos movimentos sociais que têm relações conosco. São movimentos como as Brigadas Populares, como a Unidade Popular e assim por diante. Qual o perfil do vice que vocês procuram? O vice vai ser a partir da necessidade da luta. Eu acho que a representação das lutas políticas que nós já travamos no Estado vai ser a representação do vice hoje para a gente. Então, a partir dos movimentos que a gente já atua, como eu falei anteriormente, todos os movimentos, a representação do vice vem por aí também. Muito bem. Sara Azevedo, pré-candidata ao governo de Minas pelo PSOL, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-la. Sucesso aí pelo PSOL e para vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adelma. Obrigada a todos os espectadores aí da Super Notícia e vamos à luta aí que a gente tem bastante coisa para fazer. Obrigada, Sara. Obrigada.